Angele, Nulidade sobre a Terra, Bordô, 1862, ainda no capítulo 7 dos Espíritos Endurecidos. Com este nome, um Espírito se apresentou espontaneamente ao médium. Arrependei-vos das vossas faltas? Não. Então por que me procurais? Para experimentar. Acaso não sois feliz? Não. Sofreis? Não. Que viz falta, pois? A paz. Não sofre, mas falta a paz. Não é estranho? Então, cada Espírito expressa a situação de um jeito e às vezes fica difícil de a gente dialogar com eles. Mas cada um, com o seu cada um. Nota, certos Espíritos só consideram o sofrimento o que lhes lembra as suas dores físicas, convindo, não obstante, ser intolerável o seu estado moral. Então, para eles, como eles foram doutrinados na Terra, que o inferno era um caldeirão fervente, era, conforme a pessoa descreveu ali, um local cheio de escarpas, como navalhas afiadas, como espadas agudas. Ou seja, cada um segundo a sua necessidade, o seu comprometimento perante a lei. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Uma mágoa do passado? A mágoa do passado é remorso? Estareis, pois, arrependida? Não. Temor do futuro é o que experimento. Que temeis, o desconhecido. Então, viu como é difícil dialogar com o Espírito? É uma pergunta, por mais que é uma mágoa do passado. E a partir dessa mágoa do passado, ele fala que tem um medo do desconhecido. Então, é um Espírito difícil de a gente dialogar, porque só dá resposta curta. Ele não tenta ir para um diálogo, para um embate. Vamos conviver. Estais dispostas a dizer-me o que fizestes na última reencarnação? Isto talvez me facilite a orientar-vos. Nada. Não fez nada. Qual a vossa posição social? Mediana. Foste casada? Sim, fui esposa e mãe. E cumpriste zelosa os deveres decorrentes desse duplo encargo? Não. Meu marido entendiava-me, bem como meus filhos. Então, a pessoa não quer nada. Não fez nada e não quer nada. Sentia tédio com o marido, tédio com os filhos, tédio com a vida. E de que modo preenchestes a existência? De vestido-me em solteira e enfadando-me como mulher. Quais eram vossas ocupações? Quais eram vossas ocupações? Nenhuma. E quem cuidava da vossa casa? A criada. Além de não fazer nada, tinha uma criada para fazer para ela. E o famoso, estou nem aí, vai levando a vida, a vida leva eu. Passa-se a ser uma vida de nulidade. Nem lava um prato, não faz absolutamente nada. Nós conhecemos, às vezes, um casal que a esposa pedia marmitex todo dia, mas também não lavava e nem jogava fora. Ela deixava o marmitex dentro da pia. E o talher que ela usava, deixava dentro da pia. Se o marido lavasse os talheres e pegasse os marmitex e jogasse fora, tudo bem. Se não fizesse isso, também não fazia nada. À tarde, para facilitar a vida, ela fazia um lanche. E a cozinha que eu sujava, jogava dentro da pia. E no sábado, vinha uma senhora fazer a faxina para ela. E um dia, como ela conversando com a vizinha, a vizinha questionou, mas você não lava nem um talher, para o que você não lava? Ah, não gosto. Simplesmente assim. Então, tem situações que, às vezes, a gente acha que aconteceu lá atrás, que não acontece mais. Acontece. Tem pessoas que não querem saber de fazer nada. Entra dentro de casa, nem um copo deslava. Não será cabível atribuir a essa inécia a causa dos vossos pesares e temores? Talvez tenhas razão, mas não basta concordar. A pessoa já conduz o diálogo para conter, para fechar, para não dar espaço para abrir para o novo entendimento. Quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que vos cercam? Como? Bom, já melhorou. Já perguntou como. Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos, pelas vossas preces. Eu não sei orar. Faloemos juntos e aprendereis. Sim? Não. Mas por quê? Cansa. Até uma prece cansa. É muita preguiça. Aliás, isso é doença. Existe a homeopatia que vai ajudá-la a se melhorar. Instrução do Guia do Médio. Damos-te instrução, facultando-te o conhecimento prático dos diversos estados do sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Então, os espíritos são condenados a expiarem as próprias faltas. Importante nós entendermos isso. A Angele era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como o próximo. Amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração, que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas. Ela não pôde empregar a juventude, senão em distrações frívolas. Tudo que ela queria era frivolidades. E hoje a gente vê pessoas tomando atitudes tão estranhas, e a gente acha estranho que no ano 2000 e pouquinho, nesse final de século, de milênio inclusive, ainda existem as pessoas assim. Lógico, não foram tratadas. Nós precisamos entender que, no caso aqui, se é o grafite que gosta de ficar numa vida bem nula, bem inerte, as pessoas têm que chegar um momento que ela vai ter que se explicar, vai ter que se mexer, vai ter que tomar uma atitude. E quando deveres mais sérios se lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Como era uma pessoa que não queria saber de nada, não fazia nada, comprometeu até os próprios filhos, deixando-os à mercê do nada. É incrível, gente, porque quando a gente começa a estudar doutrina espírita, a gente começa a imaginar um mundo melhor, um mundo mais repleto de realizações úteis. Mas a realidade, quando a gente vai para a realidade, a gente depara com situações delicadíssimas. Pessoas que não querem crescer, pessoas que não querem fazer nada, pessoas que são uma nulidade, pessoas que ficam presas a conceitos e preconceitos, que ainda falta muito para elas começarem a entender a importância de uma vida na Terra, a importância de uma vida útil. E depois, eles começam, então, a reclamarem das situações. E quando a gente traz uma proposta de autoconhecimento, a pessoa se afasta, a pessoa não quer deparar com aquela realidade. Ou seja, estar na Terra é um processo de auto-educação, um processo de aprimoramento que todos nós devemos procurar fazer valer o aperfeiçoamento de nosso sentimento, de nosso coração. Ditorpou-lhe o coração e os sentimentos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou, entregues a famulos, que ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher. A sua existência foi improvícua e, por isso mesmo, culposa, visto que o mal é oriundo da negligência, do bem. Ficai bem certos de que não basta abster-vos das faltas, é preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. O trabalho íntimo, o trabalho de valorização, o trabalho de busca de crescimento, de aperfeiçoamento, é de extrema importância para nós. Essa pobre alma, presa a uma série de preconceitos, presa a uma série de situações que a levou, cada vez mais, a sofrer as consequências de seus atos. Todos precisam de elevar-se, levantar a cabeça e dizer, Senhor, eis-me aqui e começar a fazer o bem. Começar a fazer pequenas tarefas, pequenas ações, pequenas atividades, até que possa realmente fazer uma grande ação, uma grande atividade em prol do semelhante. E de si mesmo, né? Sempre que a gente faz pelo semelhante, a gente faz por nós mesmos. O mal é a antítese do bem, logo, quem quiser evitar o primeiro deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, mortas as suas obras e Deus, o vosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. O trabalho de condicionamento íntimo, o trabalho de refazimento das nossas forças, é importante para o nosso crescimento, é importante para o nosso aperfeiçoamento. E somente colocando em prática esses ensinamentos, esse fortalecimento íntimo, é que nós vamos crescer, é que nós vamos nos aprimorar. Portanto, vamos procurar trabalhar intimamente, para que a gente procure nos tornar pessoas melhores, nos tornar pessoas mais úteis. E aqui ele vem com a fórmula muito importante. Estudai os ensinamentos do Senhor, meditai-os, compenetrai-vos de que eles se vos fazem estacar na senda do mal. Então, a partir do momento que a gente começa a entender o Evangelho, a gente já não vai caminhar mais pela senda do mal. A gente já tem uma estaca aqui daqui para frente, eu não vou porque vou me comprometer. Então, à medida que a gente vai por um caminho que não está muito certo, a gente tem que parar e retomar a caminhada, fazendo o bem, praticando o bem, reedificando o bem, construindo o bem em nosso caminho. É outra forma da gente procurar progredir, à medida que a gente estuda e medita sobre o ensinamento do Cristo. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro, deve seguir o segundo. Ou seja, se você quer evitar fazer o mal, então tem que fazer o bem, tem que trabalhar pelo bem. Sem o qual a vida se torna nula, morta de obras, é Deus, nosso Pai, não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E vivo não está no corpo físico, não está no mundo espiritual, é estar desperto, consciente das suas necessidades, das suas provações, consciente das suas realizações para nos tornarmos pessoas boas e úteis a um mundo melhor. Se me há permitido saber qual seria, qual teria sido a penúltima existência de Agilin, a última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima. Então, a vida que ela teve anteriormente vai repercutir na que ela teve hoje. E uma coisa importante que a gente avaliaria hoje, como os pais dela a criaram. Ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta, por gosto, quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. É lógico que existem pessoas que vivem uma vida monástica, assídua, trabalhando pelo bem, trabalhando pela organização da sua comunidade, da sua estrutura. Mas tem aqueles que ficam lá, ó, estou nem aí. E é esse caso de Agilin. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo e, como propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para assustá-la em começo. Hoje ainda compreende o perigo desta neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o mínimo esforço. Orai por ela, procurai despertá-la e fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever, e dever algum se despreza. Então todos temos que procurar despertar para a luz. Nos esforçar para tirarmos do nosso coração os maus sentimentos. Nos esforçarmos para tirar dos nossos corações qualquer sentimento contrário às leis divinas. Nós temos que aprender a respeitar a vida, respeitar as crianças, respeitar os idosos, respeitar as regras. E uma das regras que temos que respeitar, segundo a vontade de Deus, é procurarmos ser úteis, procurarmos ser operosos no bem. Fazermos bem as nossas atividades, fazer bem aquilo que nós temos por obrigação fazer e realizar. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é a da sua própria essência. E a do corpo, uma necessidade. Então temos que estar sempre em atividade, sempre fazendo algum tipo de atividade, porque essa é a nossa necessidade. Como ser espiritual imortal, temos que estar sempre tendo uma atividade para nos impulsionar, para nos fazer crescer, para nos fazer melhores. Cumpri, portanto, as prescrições da existência, como espírito voltado à luz eterna. A serviço do espírito, o corpo mais não é que a máquina submetida à inteligência. Trabalhai, cultivai, portanto, a inteligência para que desça a lutar e impulso ao instrumento que deve auxiliá-la no cumprimento da sua missão. Então, para que a gente seja útil a nós mesmos, temos que ser útil à sociedade e, com isso, procurarmos estudar, nos intelectualizar, também nos moralizar, mas para dar cumprimento a esse processo de crescimento, esse crescimento, esse processo de autoaperfeiçoamento que nos conduzirá ao Pai. Não lhe concedais tréguas nem repouso, tendo em mente que essa paz, a que as pirais não nos verá concedidas senão pelo trabalho. Assim, quanto mais protelardes este, tanto mais durará para vós a ansiedade de espera. Então, aqui o Espírito já está trazendo esclarecimento e uma orientação para o Espírito, que ele tem que procurar sair daquele repouso, procurar trabalhar ativamente, manter a mente ativa e em paz, para que ele consiga, através do trabalho, ao seu aprimoramento, ao seu refazimento. E quanto mais esse Espírito, então, ficar preso ao sentimento de angústia, preso ao sentimento de não fazer aquilo que precisa fazer, ele estará sofrendo, estará criando condições desagradáveis para si mesmo. Trabalhar e trabalhar incessantemente. Cumprir todos os deveres, sem exceção. Isto com zelo, com coragem, com perseverança. À medida que a gente vai trabalhar com perseverança, à medida que a gente vai trabalhar com zelo, com determinação, com coragem de fazer o bem, então, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos realizando, e nós vamos, então, procurando edificar em nós, em torno de nós, a paz que tanto precisamos. A fé vos alentará. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da vossa sociedade é cem vezes mais elevado aos olhos do impotente do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Se você está dentro da sociedade, você está trabalhando numa posição daquela que ninguém quer, por exemplo, gari, como empregada doméstica, mas faz bem feito. Faz com amor, com consciência. Você está sendo mais engrandecido a Deus, está sendo mais aprimorado, se aprimorando espiritualmente, do que alguém que simplesmente manda que os outros façam e fica olhando. Agora, depende de como manda. Porque quem está gerenciando uma grande empresa e está mandando fazer, mas ele está lá levantando cedo, preocupando com as finanças da empresa, preocupado com a condição de trabalho dos seus trabalhadores, então, ele está fazendo algo além de simplesmente dar ordens e gerenciar. Mas lembremos que aquele que está lá fazendo os trabalhos mais difíceis, humildemente, está conquistando mais do que quem está fazendo o trabalho, de glamour, de ostentação. Mas, procuremos fazer com amor o que nós estivermos fazendo e esperemos que Deus, nosso Senhor, nos dê as sagradas oportunidades de estarmos sempre fazendo o melhor possível dentro daquilo que nos é possível fazer, daquilo que nos compete fazer. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sob os pés e contai com o concurso de amigos que vos estenderão a mão, seus tentáculos que são dos que vão aurir suas forças na crença do Senhor. E aqui é interessante que a gente tem que saber que cada vez nós temos uma lápide sobre os nossos pés para nós subirmos mais um degrau. não tentamos quebrá-la, mas sabendo que, se acaso fraquejarmos a subida, teremos quem nos estende as mãos. E teremos também aqueles que vão começar, dentro do conjunto, a caminharmos nas realizações que precisamos realizar, que precisamos edificar no encontro conosco mesmo, na edificação do amor e da paz em nossas almas. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. e procuremos, então, trabalhar intimamente para sermos bons, para sermos aqueles que constroem um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. Que Jesus nos ajude, nos ilumine e nos dê força para superarmos a nós mesmos, para trabalharmos intimamente para as realizações do bem, do amor e da fraternidade. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo a todos nós. Paz e luz. Paz e luz.